Manha, manha, olha o que eu trouxe pra senhora! Uma colherona gigante pra mexer o suco! Toma! Deixa eu ver também! A Joyce, você jogou a colherzona da manhã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Que! Quer? Dô não! Quer? Dô não! Quer? Não dou! Pipinha! Olha o pastel! Você quer pirulito? Eu dou! Mas você pode chupar pirulito? Pode? Então, abre a boca Conado! Não! Tá bom!